Kia Semi Novos e pra você que tá pensando em trocar de carro, chegou a hora, hein? Dá só uma olhada aqui nesse Cinco e Tchento 2011-2012, gente. É um carro completíssimo, compacto pra você usar aí no dia a dia, de R$ 32.990 por apenas R$ 30.900, mas não para por aí. Você confere também essa estrada aqui, Adventure 2014, vermelha aqui, ó, Daniel. Completa também, ó. Tá vendo aí no vidro? R$ 51.900, só que agora caiu, hein? R$ 49.900, você leva esse carro utilitário aí pra sua casa. Só que tem muito mais e eu vou te levar até lá. Vamos lá? Gente, aqui na Kia Vig você consegue fazer a entrada do seu carro parcelado, hein? Então traz o seu veículo também na troca, vai ter uma avaliação ótima aí e você vai conseguir trocar de carro. Dá uma olhada aqui nesse Kia Soul 1.6 2010-2011. Ele também é um carro completo, maravilhoso aí pra você também usar com a sua família, enfim. Apenas R$ 31.900. E você confere na tela aí também esse Fusion 2009-2010. Esse carro lindíssimo aí também, completo, né? Porque tem que ser carro completo. E aqui na Kia com certeza você encontra um carro completo com preço super acessível que cabe no seu bolso. Apenas R$ 45.900. Então anota o endereço. Avenida Guarulhos, número 2152, na Vila Augusto. O telefone é 24219500. Aqui é Vig, corre! Apenas R$ 45.900. Aqui é Vig. Aqui é Vig. Obrigado.